Primeiro, as caixas, que encheram o saco das caixas. O grande assunto esta semana no programa Pânico foram as caixas. O que nós vamos mostrar? Hoje nós abriremos caixas. Porém, nós temos um outro acontecimento muito especial, Sabrina Sato. Vamos aproveitar a tática Vaticano de mensagens. Nós só abriremos a caixa se a fumaça branca sair. Ah não, hoje eu ainda abri, gente. Ah não, ah não. Conclave? Temos a chaminé, o Alan vai mostrar a chaminé. Cadê a chaminé? Ah lá fora, olha. Ó que bonita. Veja bem, Sabrina Sato. Aí está a Sabrina Sato e atrás, aqui no Grupo Bandeira, atrás da chaminé, tem a nossa, um satélite que está indo para a banda internacional. Porém, que bonito. Se não tiver fumaça, não haverá caixa. Não. Não. Tá de zoeira. E a fumaça, quem solta? Eu, quem solta. Quem solta o Vaticano. A cúria. Quem solta o conclave?